Música Aquela música da velhinha Gagá, você não espera mais não que eu cheguei. Você chegou! Muito obrigado, viu, Dominei? Tamo junto. Bicho é cheiroso, viu? Uau, parece que ele usa o perfume chiquitinho. Música Tava gelado. O picolé parece que tava na geladeira. E essa boca? Você tá do lado d'água, o que você não lavou ainda? Vai lavar a boca, vai. Limpou na minha... Ele marcou, não. Vem aqui, sua cretina. Você pensa que a gente não viu, não, o que você fez? O que foi? Você limpou, a mão na boca e passou no cabelo da menina, não foi? Não, meu, hein? Deixei sapato. Eu só tô querendo enxugar a mão. Não, outro. Foi um maluco. O quê que foi? Fábio. Vem aqui.